Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Com a Polly todo dia É sempre show Muito bem, meninas! Vamos guardar esse balão e encontrar aquele boto cor-de-rosa brilhante! Guardando! Piii! Alguém disse... Piii! Eu também ouvi, mas parece uma coisa estranha pra se dizer Hmm, pra nós talvez Mas não pra um... Papagaio bebê! Oh, ele é tão fofo! Piii! 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 Oh, não! Ele caiu do ninho Mas suas asas são muito pequenas pra levá-lo até o ninho de novo Oh, não! E se os pais dele não o encontrarem aqui? Ah, vou encontrá-lo! Porque nós vamos levá-lo de volta pro ninho! Só um pouquinho mais perto, Shawny! Oh! Talvez não tenha sido uma boa ideia! É claro que foi! Este balão vai devolver esse papagaio bebê de volta pro ninho! Só seria bom nos afastarmos desses... Espinhos! 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 Tente desviar, Shawny! Eu já tô... Tentando! Agora eu posso voltar para o ninho dos papagaios e levar o nosso bebê pra casa! O que está acontecendo? Achei que estava nos levando de volta! Não sei o que tá acontecendo! Eu vou dar uma olhada segura, Chrissy! É um orangotango! Ele acha que o balão é um brinquedo! Acho que eu não vou aguentar muito tempo segurando aqui! E nem o balão! Tudo bem, já sei o que fazer! Você quer jogar? Então vamos jogar! Bela pegada! Ei, está chovendo? Se isso estiver, é apenas em cima do nosso balão! São beija-flores! Estão bicando o nosso balão! Eles devem achar que os desenhos de flores são flores de verdade! Não acha que eles conseguem estourá-lo? Acha? Eu acho que sim! Shawny, você tem que fazer alguma coisa! Vocês duas, fiquem ali, do lado da Polly! Uau! Este foi o melhor passeio de todos! Não para o papagaio bebê! Como vamos levá-lo pra casa agora? Shawny, estes são os pais do papagaio! Este é o lugar onde eles procuram comida! E agora podem levá-lo de volta pra casa! Nós conseguimos! Vi-pi-pi-pi-pi! Ele disse obrigado! Não foi nada! Podemos encontrar aquele boto cor-de-rosa agora? Sim! Sim! Dia é sempre show! Tchau! 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 Tchau!